Ele pega o São Pinha e patrocina o seu reação em algum lugar A mulherada se calcula o biquinho e o dedão No São Paulo, na sua rede social Cheia de pôs e de patroa ela é na zona Vem ver de longe e pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A sua mãe que doa é o cabeça branca Por quem não vinha na hora da serra Junto com as amigos, coroa, nunca aparece O dono da lancha é o cabeça A sua mãe que doa é o cabeça branca Por quem não vinha na hora da serra Junto com as amigos, coroa, nunca aparece Mais uma vez O dono da lancha é o biquinho e o dedão No surto da sua rede social Cheia de pôs e de patroa ela é na zona Vem ver de longe e pensa que ela é a dona Mas o mundo